Nesse vídeo vou falar do C6 Bank, é isso mesmo galera, o C6 Bank que reduziu o meu limite no cartão de crédito que era de R$300,00 para apenas R$5,00, é isso mesmo pessoal, então se você tem conta aí no C6 Bank e também cartão de crédito se ultimamente você teve redução no limite do seu cartão, deixa aqui nos comentários e me contem também se você teve sua conta cancelada sem nenhum motivo, tá bom? Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Severo CX, galera e hoje vou falar de forma resumida e simples a respeito do C6 Bank, tá? C6 Bank que em 2021 foi um dos maiores bancos digitais, liberava aí limites bem significantes para vários clientes, né? Muitos tiveram limites iniciais a partir de R$300,00, R$500,00 e até mesmo R$1.000,00 e após algumas pequenas movimentações conseguiram um super aumento de limite aí no período de 2021, né? Muita gente aí chegou a ter R$15.000, R$20.000, R$30.000 e até mesmo R$50.000,00 no cartão de crédito do C6 Bank Mas já no início de 2022, muitos clientes tiveram esses limites reduzidos, tá? Não durou muito tempo e muitos outros também tiveram ainda suas contas canceladas Bom galera, mas antes de mostrar para vocês de fato que o meu limite foi reduzido vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação Então se você tiver interesse em estar abrindo uma nova conta grátis mais cartão de crédito vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para você solicitar a sua de forma simples e facilitada, ok? Inclusive vou deixar o link aí para abertura de conta no Banco Inter mais cartão de crédito que está com ótima taxa de aprovação, tá bom? E você abrindo sua conta no Banco Inter, com o meu código de indicação você ganha R$10,00 de volta aí no Inter Shop para comprar o que quiser, tá bom galera? E lembrando que esse cartão não cobra nenhuma anuidade e você faz sacos nos caixas 24 horas totalmente grátis Vou estar deixando também para vocês o meu e-mail para solicitar o convite para o cartão de crédito Trig, que também está com uma ótima taxa de aprovação nesse período, tá galera? Muita gente voltou a ser aprovado nesse cartão e também está recebendo aumento de limite de forma bem rápida Se você tiver interesse, vá aqui no meu e-mail e solicite o seu convite para o cartão Trig Vou deixar também meu convite para indicação aí do Mercado Pago, tá galera? Se você tem interesse em abrir sua conta do Mercado Pago e solicitar o cartão de crédito fique à vontade para estar utilizando o meu código, tá? E com certeza aí, após sua movimentação, você pode estar recebendo a função crédito nesse cartão que é muito top, tá? O cartão do Mercado Pago aí, na bandeira Visa Internacional com anuidade zero, tá galera? Lembrando que através do meu e-mail aqui na descrição você pode solicitar o seu convite para participar do nosso grupo de WhatsApp aí do canal Silveira CX Temos diversas pessoas de vários estados tirando dúvidas, né? Um ajudando o outro de forma totalmente grátis Então se você tiver dúvidas a respeito de cartão de crédito, conta digital, aumento de limite, empréstimos e muito mais vai na descrição desse vídeo, solicite o seu link para participar do nosso grupo, tá? E com certeza lá tem vários colegas que vai estar te ajudando aí a tirar suas dúvidas, beleza? Bom galera, sem enrolação, eu vou entrar aqui no meu aplicativo do C6 Bank, tá? Se você está gostando do vídeo referente aí a esse problema, galera já deixa aí seu like, se inscreve em nosso canal e comenta aqui abaixo também se você teve redução aí no limite do cartão de crédito do C6 Bank, tá? Ou se até mesmo você teve sua conta cancelada Quero já, antes de mostrar aqui o valor do limite, pessoal, informar para vocês que se após 90 dias você deixar da sua conta aí do C6 Bank parada e também o seu cartão de crédito provavelmente você pode ter uma redução e até mesmo o cancelamento da sua conta total, tá? Não sei o que está acontecendo aí com o C6 Bank mas galera, acredito que isso continua assim, né? Provavelmente nos próximos meses não vai existir mais o C6 Bank, tá bom? Agora, pessoal, me respondem aqui Vocês acham que o C6 Bank vai chegar até o final desse ano, galera? Me contem aqui, tá bom? Lembrando que o seu comentário é muito importante para a nossa comunidade E agora, pessoal, sem mais enrolação vou clicar aqui na opção cartões, tá galera? Como eu falei para vocês o meu limite inicial disponível aí no cartão C6 Bank era de 300 reais, tá? E após aí 5 meses de estar fazendo a utilização desse cartão fui surpreendido com um e-mail informando que meu limite seria ajustado para 5 reais, galera É isso mesmo De 300 reais foi reduzido para apenas 5 reais Não sei se dá para vocês verem aqui direitinho, galera Mas está disponível bem aí o valor do limite, tá? É 5 reais, galera Isso mesmo, pessoal 5 reais é uma brincadeira, né, galera? Um banco desse fazer algo assim do tipo com o cliente, tá? Não falei muita coisa, pois até mesmo não utiliza o cartão, né? Não utiliza a conta Então, para mim, não fez diferença, tá? Mas eu quero dizer para vocês aí Que se de repente vocês têm conta aí no C6 Bank Que teve uma redução de limite Alguma coisa do tipo, pessoal Mano, não estresse, tá? Não esquente Deixe lá a conta parada, tá? Procure uma outra conta E um outro banco Que de fato vende dar moral, né? Vende dar um cartão de crédito Vende dar linhas de crédito E também aumento de limite, tá? Não vale a pena você Querer bater boca, né? Porque geralmente quando eles fazem isso Eles não informam o real motivo Pela qual estão cancelando o cartão E até mesmo a conta, tá, galera? Então a minha dica é você partir para uma outra conta, tá? Até porque a gente não deve se prender em bancos, né, galera? A gente sabe que muitos dos bancos estão sujeitos a isso, né? A maioria deles está notificando os clientes com redução de limite Já em cima das buchas, tá, galera? No mesmo dia que a gente recebe um e-mail Informando aí a redução de limite Também quando você entra no app já está reduzido, tá? O certo mesmo Era eles avisarem com antecedência, né? Para você poder estar utilizando o cartão aí Se tivesse algum imprevisto Então, eu não concordo muito aí com essa atitude dos bancos, né? Que é no caso aí O C6 Bank E também aqui, ó O Banco Pan, né? Nesse cartãozinho busca-pé Várias pessoas também, galera Tiveram aprovação aí Com limites bem legais aí no cartão busca-pé E foram reduzidos aí Para mais de 90% E muitos outros até 50% de redução, tá? Devido à não utilização total do limite Isso, galera, para mim É um absurdo, tá? Uma barbaridade Isso que o banco está fazendo com os clientes É... Eu não concordo, galera De verdade, tá? Então, se estiver acontecendo O que eu recomendo é você, né? Meter o facão aí nesse cartão, galera Cortar mesmo E partir para uma nova conta, né? Uma conta de fato que vinha te dar moral É por isso que eu falo, tá, galera? Que é bem interessante você ter uma conta que te dá moral, né? No caso, eu estou falando referente aí Às contas, né? Dos bancos tradicionais Que no caso aí É do Bradesco, né? No caso aqui também do Santander Quem mais, galera? É... No caso aqui também do nosso amigo Itaú, né? São bancos grandes Que com certeza pode te dar mais moral, né? Tem vários cartões de crédito Né? Tem cheque especial É... Tem financiamento de imóvel, de carro E muito mais, tá? Então... É sempre interessante você abrir conta Em um desses bancos, né? Para no futuro que você precisa ir Né? De um aumento de limite na agência Ou até mesmo uma linha de crédito maior Você venha conseguir de forma facilitada, tá? Geralmente aqui, pessoal No C6 Bank, né? Se você for pedir um aumento de limite Alguma coisa do tipo Você não é nem atendido aí Pela instituição, tá? Você fica muitas das vezes na mão E o atendente vai te responder Após dois, três dias Quando você já deve ter resolvido o problema, tá? Então por isso que não vale a pena Você tá batendo cabeça aí Com esses bancos digitais Né? São os bancos aí Que estão sempre de passagem, né? Hoje tá bacana Hoje tá liberando crédito Limite Amanhã já tá cancelando, né? Já tá reduzindo E foi aquela coisa muito chata, tá? Então O que eu aconselho pra vocês de verdade É abrir conta no banco físico Aí como é no caso aí Do Bradesco Itaú Itaú Santander Banco do Brasil E com certeza é muito melhor, né? Você abrir essa conta Movimentar E nos próximos meses Você pode ir na agência E tá solicitando aí Um upgrade de cartão Um aumento de limite Né? Uma nova linha de crédito na agência Com certeza é muito mais fácil Você conseguir algo E não ser surpreendido, né? Como é o caso aí Do C6 Bank, né pessoal? Que reduziu um limite de R$300 Para R$5, galera Que palhaçada, viu galera? Realmente Não vale a pena bater cabeça, tá? Outro exemplo aqui também Né? Que eu fiz até um vídeo aqui Foi referente Ao cartão Busca Pé do Banco Pan Que teve uma redução de limite De 90% Então Não aconselho muito Você bater cabeça com isso, tá? Partam aí para uma nova conta E sejam felizes, tá bom? E não se esqueça De comentar aqui abaixo Se você também foi surpreendido Com redução de limite No seu cartão C6 Bank Ou até mesmo Com o cancelamento da sua conta, tá? Lembrando que seu comentário É muito importante Para a nossa comunidade Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.